Fala, curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje está batendo um papo comigo o comediante Eduardo Jericói, muito meu amigo, pela segunda vez aqui no Curitiba Podcast. Vira a chave, né? Estava até agora aqui. Estava todo mundo assim, cabisbaixo. Ah, moleque! Estou muito feliz nesse novo cenário, nessa nova estrutura aqui do Curitiba Podcast. O podcast mais tradicional da cena paranaense. É isso aí, cara. Está vendo? Alguém que me valoriza, enfim. Mas é eu e a tua família. Tá certo. Por quê? Ah, mas quem sabe faz ao vivo aqui? Você que está entrando agora aqui, ó. Só troca, troca, ele não precisa cortar, não. Vamos lá, vamos botar aqui para eu falar do patrocínio. Vou te falar que tem outro patrocínio hoje. Entrou outro? Entrou outro. Ah, bicho, agora começou tudo. O que que é? Não, isso é uma obra. É o Duda, mas é uma obra. Tem alguém que está num saco sequestrado ali, tentando sair? Vai lá, Isolda, vai lá. Calma que esse é o nosso próximo entrevistado, a gente segurou ele. Olha lá. Olha lá, foi para o ladinho, aí foi. Vamos botar aqui o propagandador, nosso patrocinador. Todos esses? Isso aí não, isso aí não, imagina. Você está nesse nível, Dani. Nossa, eu estava dando um palmo pro Clou. Aqui, ó. Aqui? Pronto, é isso aí. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Não estamos ao vivo, mas cansei de fazer ao vivo. Estava com preguiça, com dor de cotovelo. Dani, é a melhor coisa do mundo fazer podcast gravado. A gente brigou já por isso, a gente já discutiu sobre isso. Não, Jiricó, tem que ir para o podcast ao vivo, cara, dar mais relevância. E eu falei, não, não. Agora, confesso, quem estava certo? Cara. Quem estava certo? Eu só quero saber essa... Calma, calma, calma. Eu continuo certo, porém... Porra, corta para mim. Corta para mim. A parte modesta que habita em mim, saúda a parte modesta que habita em você. Você estava certo, Dani. Tu está gravando, cara. Massa. Está desde as seis da manhã. Eu sou o oitavo que ele... Ó, esse podcast que você vai assistir, ele já gravou... Tipo, ele nem deve estar aqui no Brasil. Está viajando, Daniel. Ele gravou uns 30 podcasts. Estou na China, comprando equipamento. É, está fazendo o tour, bicho. Não, não, que isso. Cara, o ao vivo tem uma energia diferente. Eu gosto de fazer o vídeo, só que eu estava de saco cheio de ficar fazendo a noite, velho. Cara, não faz sentido isso. A questão da pessoa pegar... Ui, eu estou muito contraditório. Não, ele está... O do contra continua, vai. Vamos, que eu acho que isso é válido. A pessoa pega e fala... Ah, o ao vivo é diferente. Cara, nós estamos ao vivo aqui. Só está sendo feito um registro. Mas é ao vivo. É ao vivo, não tem corte. A adrenalina é a mesma. Aí vem uma questão. Não tem o corte. Porque se eu falar alguma besteira, dá para cortar. No ao vivo foi. No ao vivo foi. Já, né, temos como experiência aí nosso querido saudoso. Saudoso. É, o saudoso monarque. É. Sai o tamanho da encrenca do ao vivo. Não, bicho. O ao vivo é um kamikaze, cara. É uma via de mão única. Eu acho, na minha opinião. Eu não tenho coragem, cara. Não, nunca deu bosta. Nunca deu bosta. Tudo saiu tranquilo. A tua sorte que não é ao vivo. Porque eu ia mostrar para você que tem como dar... Já ia meter umas merda aqui. Tá bom. Tá bem. Eu só voltei a fazer gravado porque eu queria você de volta aqui. Pronto. Era exato. Pronto, falei. Confeitei, caralho. Que show. Eu queria você de volta aqui. Falei, não, ao vivo eu acho que vai dar merda. Vai dar merda. Vamos ser muito cancelado. Então, melhor eu voltar para o gravado. E depois eu volto para o vivo de novo. Deixa eu dar o recado do patrocinador, né? É, a gente só fez esse esquenta para entrar aqui. Para entrar no patrocinador, que é a G Braidot, que é do Gabriel Braidot. Ele tem uma via educacional dentro do negócio dele. Ele é um empresário muito bem sucedido. E ele tem essa vertente educacional. E mais uma coisa. Ele tem e é o único com os direitos do Grand Cardone aqui no Brasil. Ele é licenciado. Sabe quem é o Grand Cardone? Cara, se ele tem o direito desse cara, bicho, ele tem muita moral. Muita. Muita. Muita moral. Muita moral. Não faço ideia quem seja, mas se ele tem o direito do cara... Jordan Belfort, que é o Lobo de Austrista, tá ligado? Sim, sim, sim. O cara é maior que ele. Nesse mundo de vendas corporativas, o cara é maior. Maior que o Leonardo DiCaprio. Melhor que o Leonardo DiCaprio, cara. A referência do cara nem é o livro, é o filme, o cara. É o filme. É maior que o Leonardo DiCaprio. Então, assim, cara, ele tem os direitos e ele tá abrindo um workshop agora, no dia 11 de maio, gratuito e online. Não, calma aí. De graça? De graça. Não, o cara tem que ter um... Ele já é milionário, bicho. Ele só quer fazer por hobby. É? Ele é tipo a gente fazendo podcast por hobby. Por hobby, exatamente. É a vertente educacional do cara. O cara, meu, tem uma empresa de representação comercial, é um cara muito bom e ele chegou dentro das crenças e ele falou, beleza, agora eu vou ensinar a galera. Ele não precisa do teu dinheiro pra ficar rico. Ele já é rico. Ele não é vendedor de curso pra falar que ficou rico vendendo curso. Não é isso, tá? É a vertente educacional dele. Por isso que o workshop é gratuito no dia 11, cara. Esse workshop... Deixa eu ler aqui o nome do coisa que é uma tradução. Ele tá traduzindo. Como ele tem os direitos do Grand Cardon, ele tá traduzindo, que é isso aqui, já vou mostrar, e ensinando pra galera no Brasil. Então, assim, é um conteúdo que ninguém tem aqui no Brasil, eu não sei o que fale inglês. Entendeu? Ele tá saindo na frente. Ele tá saindo na frente, cara. Uma licença... E você que vai fazer esse curso, você também pode tá saindo na frente. É incrível isso. É fantástico. Tá vendo? Eu escutei um merchan aqui enquanto eu acho. Não, eu acho que é por aí mesmo. É essa linha de raciocínio. Você que quer dar um up em todos os sentidos, em todos os segmentos, na sua vida profissional. Exatamente. O que é bom pra crescer um negócio? Conhecimento. E venda. Venda. Você precisa faturar, bicho. Você pode ser o melhor do mundo. Se você não souber vender, ou... Ah, mas eu não quero ser vendedor, porque eu sou o médico. Não. Não precisa ser o médico. É o meio pra um fim, cara. Você tem que saber ou se vender, ou vender. E criar um processo de vendas, um processo comercial dentro da tua empresa. Mesmo... Não importa o tamanho do negócio. Seja eu empresa, seja uma empresa com 1.200 funcionários. Não importa. Você precisa criar um processo de vendas. E o nome desse workshop é o maior segredo das vendas. Tá? É gratuito. Calma aí. Cara, essa parte que... O pessoal... Em que momento que tem a Ariel 2? Que é pequenininha. Aquela fonte que vai ter que pagar alguma coisa. Não vai ter que pagar nada. Cara, é sempre cheio de graça. Graça. De graça. De graça. Se você quiser... Ah, não. Quero ir no workshop. Clica aí no link na descrição do QR Code. Você ganha meia hora de mentoria gratuita com ele. Tive um convidado... Vai ter a mentoria e mais o workshop. Você pode ter a mentoria gratuita. Cara, ele não tá preocupado em fazer dinheiro. Não vai te vender curso. Ele tem. Ah, quero comprar o curso do Gabriel porque eu quero ter o curso. Sabe quanto custa, bicho? Uma pizza. Não é mil reais. Você entendeu? É tipo... E aí ele mentora a galera. Eu tô um pouquinho aberto, bicho. Ele mentora essa galera. Ele mentora você pegar na tua mão pra você decolar na sua empresa. Entendeu? Com vendas. Ah, é tecnicazinha de venda. Não é tecnicazinha de venda de guru. Ele te ensina processo de relacionamento com o cliente dentro da tua empresa. Passa a passo. Isso faz toda a diferença. Eu conheço ele há muitos anos, Juricó. Você sabe que eu sou chato pra patrocínio aqui. Sim, sim, sim. Sabe mesmo. Não, eu sei. Você sabe. A gente já... Falou muito sobre isso. Já falamos muito, muito, muito. Eu conheço ele há muitos anos. Ele foi meu cliente da produtora. Foi meu cliente com meu amigo. E o cara é realmente outro nível. Você entendeu? É bom no que faz. É bom, 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 bom. Porque ele era tímido, não era desenvolvido e queria ficar rico. Aí ele entendeu ou é mercado financeiro ou é vendas. Mercado financeiro ele não quis. Aí ele entendeu que mercado financeiro não fica rico sem ganhar dinheiro. Você precisa fazer dinheiro. Dinheiro. Ele falou. Não, precisa fazer dinheiro. Então eu vou sair do zero. E fez um milhão de reais. Vendendo. É, venda, mas venda é... E se você tem a arte da venda... Meu pai é vendedor. E ele sempre falou. Eu vendo a Bíblia pro Papa. Exatamente, meu irmão. O cara que é bom de lábio, que sabe trabalhar com venda, ele vai vender tudo. Não passa fome. A única profissão na vida que você não passa fome, acho que duas. Médico e vendedor, meu amigo. O resto você tá vulnerável a se fuder. Muito, muito. Entendeu? É. Então, já sabe o que fazer aí, QR Code na tela, link na descrição, não perde tempo. Se inscreve nesse workshop que com certeza vai ser o melhor mês da tua empresa. Você vai se surpreender. Se achar que eu tô errado, vem aqui e me reiteia. Que aí eu me retrato, mas eu duvido. Fechou? Agora bora pro papo. A gente é campeão em fazer isso. É. A gente faz. É. O outro patrocínio ainda tá? Não, não tá. Não tá. Não tá. Não tá. Perdeu. E aí você colocou agora esse que é altíssimo nível. Não, eu não perdi. Eu não quis mais. Você se deu ao luxo. Você tá desse jeito, né? Não dá. Não, né? Eu queria falar que o teu estúdio tá incrível. Tá tudo lindo. A produtora. Microfone. Eu tenho medo de tocar nesse microfone. Pode tocar, cara. Pode tocar. Cara, isso aqui, meu... Meu Deus do céu. Eu sou um sucesso, cara. Que maneiro, cara. E aí, Igor? Me aguarde. Mandei mensagem pro Igor, nem me respondeu. Não respondeu. Ninguém. Não me respondeu. Agora, Igor, você arrumou um inimigo, bicho. Agora eu vou correr atrás. Se cuida. Vem que vem ficando. E aí, o teu podcast? Meu podcast... Eu dei um pause porque eu tava com outros... Eu sempre falo, cara. Eu comento aqui pro pessoal de Curitiba. O pessoal fica questionando, falando... Ah, é podcast. Você é podcast. Eu não sou. Eu já te falei. Você sabe qual é... É comediante. Eu sou comediante. E eu resolvi ter mais uma ferramenta pra minha profissão. Eu já te falei isso, né? É uma ferramenta a mais. É um plus. Porque o que que acontece? E eu vou explicar isso num podcast. Não. O que que acontece? Eu, como comediante, eu participo de um processo seletivo pra ser contratado pra fazer um evento corporativo pra determinada empresa. E aí, a empresa, quando ela tá te cotando, ela tá vendo o que que você tem a oferecer. Então, eu entro num leque aonde... Ah, você é comediante? Sou comediante. Você faz o quê? Stand-up? Faço stand-up. Faz improviso? Faço improviso. Você escreve? Escrevo. Aí, você vai vendo que nesse funil tem outros comediantes que fazem a mesma coisa. Então, eu tô de igual pra igual. Ah, ele é comediante? Ele também é comediante. Ah, você faz isso aqui? Ele também faz isso aqui. E aí, em alguns eventos corporativos, sempre tem esse lance da persona, o comediante, ser o MC, né? O mestre de cerimônia, o cara que vai quebrar o gelo, que vai brincar, interagir. E eles costumam, quando tem as premiações, certificação de ISO nas empresas, entrevistar o presidente, o diretor, o gerente. E aí, em muitos casos, eles querem que o comediante faça essa ponte. E aí, em que momento que você mostra que você sabe conduzir? Aí, eu pensei, falei, cara, se eu criar um material como podcast, eu posso usar isso no meu portfólio pra que outras empresas, outros contratantes, quando vierem me cotar, orçar, eu posso apresentar pra ele. E ele falar, ó, aqui, isso aqui é eu fazendo show, isso aqui é eu fazendo apresentação, isso aqui é eu entrevistando, eu interagindo com um podcast. Foi sem pretensão nenhuma. Só que acabou que tomou uma proporção bacana, o pessoal falou, ah, que legal, é o cara que faz, dentro da cena do podcast, em Curitiba, que é o meu. Aí eu falei, ah, beleza. Então, eu comecei a levar, e o negócio foi ficando sério, porque eu fui me meter onde eu não devia, eu descobri que a parada, meu, existe todo um... Não é, ah, vou fazer e tô fazendo, não. Não, você já trabalha pra caralho. É, então, e aí eu peguei e falei, bom, então vou fazer, vou fazer um básico, mas um básico bem feitinho. Montei, e aí deu uma pausa, porque como eu falei, eu não sou o cara do podcast, não sou um podcaster, eu sou comediante. E aí o meu trabalho, de fato, é o meu trabalho, é o show, o que eu faço, as apresentações, e aí a demanda é maior pra lá, porque é o que paga a minha conta. No podcast, o pessoal fala, ah, cara, tá ganhando dinheiro. Não, é que tá gastando. Não, a gente tá, é, cara, eles pegam como referência, Flow, o Podipar, o Meirelles, é, então, tipo, eles querem esses caras, daí a gente fala, ah, você tá, não, não, eles tão ganhando, a gente só tá aqui, ó. Rafinha, essa galera tá ganhando, a gente só tá, é um ralo, cara, podcast é um ralo, mas é o seguinte. E aí, só pra finalizar, Dani, é, e eu tava focado, eu vou gravar agora o meu terceiro especial de comédia. Ah, já? Já? Já. Tá com pressa aí? Eu quero, eu quero dar sinal de luz, cara, pros caras olharem assim no retrô, eu vou falar, caramba, o cara tá chegando. Sim, tô indo pro terceiro, gravo agora, dia 19 de maio. Aonde? Vou gravar aqui em Curitiba, na Boca Maldita, sabe o edifício Tijuca? Ali, o prédio... Sabe que eu não vou conhecer, né, cacete? A Rede Globo, aonde ela teve o primeiro prédio, uma atriz aqui em Curitiba, foi um edifício, edifício Tijuca, que fica na frente da Boca Maldita. Hum, calçadão da 15, a parte... E eu vou gravar nesse prédio, vou gravar na cobertura, vou fazer algo diferente, cara. Que irado, velho. Tô falando em primeira mão aqui. Ah, que irado, cara. E quando é que vai gravar? Dia 19 de maio. 19 de maio. Você tá convidado, né, seu cu? Você tá, você é VIP, você foi no outro, bicho. É, então. Gostou, curtiu, foi bacana. Curti. Então, agora eu vou fazer uma parada totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Ali era mais sensacional, no Curitiba Comedy. É, eu fiz numa casa de comédia, né, fiz no Curitiba Comedy Club, um Comedy Club. Primeiro eu gravei num teatro, o segundo eu gravei no Curitiba Comedy Club, que você foi na gravação. E esse terceiro, eu quero sair dessa linha de bar e de teatro. Eu vou pra algo totalmente fora de contexto. Eu vou gravar, tipo, a minha ideia é como se eu estivesse gravando na sala de casa, pros amigos. Então, é um público reduzido, são apenas 60 pessoas. E eu vou fazer uma outra vibe, porque eu tô abordando agora uma outra linha de raciocínio. Eu tô fazendo o show, você nem chegou aí, né? É o retrô. Então, eu falo sobre coisas do passado. Ah, que legal, cara. Eu vi, eu vi as artes, mas eu não fui. Ficou bacana, né? Tá fazendo aonde lá no armazém? Armazém do Alemão, toda segunda-feira. Eu e o Emerson, Ceará. Aí, tô rodando, faço o Curitiba Comedy Club. Eu vou fazer agora uma maratona de show. Vou pra Santa Catarina, vou fazer Jaraguá do Sul, Blumenau, Brusque, Joinville. Faço esse circuito. Mais um comediante rico na cena. E aí, volto pra cá. É o foco, é a meta. Amém, Jesus. Amém, Jesus, né? Tá tudo incrível. Eu acabei parando, porque eu falei, cara, eu tenho que produzir pra gravar logo. E agora já tá nós, finalmente. Cara, que irado, cara. Gravo, já subo e já vou começar um quarto projeto. Caramba, você tá realmente dando luz pra galera pra comer. Não, eu quero um cara, os caras olham e falam, caramba, mano. Aquele especial aconteceu não, não sei se a gente pode falar. Pode, ele já tá no ar, tá rodando. Não, eu sei que já tá no ar, mas o que aconteceu lá no show no dia, você lembra? Meu show é pra fuder mesmo, pra matar a pessoa de rir. Pode contar. Claro, pô, até. Eu vou te contar. Cara, eu achei você de uma habilidade, porque, cara... Mas conta pro pessoal o que que aconteceu. O que que rolou? Você vai depois aí que você... Não, eu fico feliz, cara, em escutar isso. Eu achei de uma habilidade, eu tava lá com a Giovana ali, aí eu... De repente, cara, você tá ali... Metade do show, o povo rindo, o barco... Tava o pico, tava aqui em cima, cara. Tava aí, tava... É, tava aqui. Tava lá em cima. Galera rindo. Mano, de repente, velho, uma mulher passar mal na plateia. Gravação do especial. Gravação do especial, mulher passar mal, sair carregada por várias pessoas, apagada, desmaiada. Cinco câmeras, filmando. Cinco câmeras, filmando. Meu, e aí parou. O show parou no meio. Pô, tá clima merda. Acabou o clima, porque ficou todo mundo preocupado com a mulher. Ele ficou preocupado com a mulher. Eu tava fazendo... Eu que notei, eu falei, chama a seguradora. Parou. E eu tinha parado numa piada, né? É. É, parou. E assim, cara, eu falei, puta, agora dá um insight. Fudeu. Ah, não. Pensei, fudeu, meu irmão. Acabou o rolê, meu irmão. O clima foi pro saco. E a mulher carregada, aquele tumulto, a gente fala, mano, você puta pé frio, né? Aconteceu o negócio dele. Aí, cara, eu falei, puta, fudeu, 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 fudeu. Falei, cara, que merda. Cara, daqui a pouco, ficou aquele clima, assim, acho que já veio alguém, ele se preocupou. Falei, ó, a gente vai me esperar. Mas foi segundos, assim. Mas foi dois, três minutos parado. Todo mundo cai a energia. E aí, ele fica sabendo que a mulher, não, o pessoal meio passou mal e tudo bem. Pressão baixa. Pressão baixa. Seguiu. Aí, voltou pro show. E pra retomar? Depois daquele clima de, puta, será que, né, que aconteceu, todo mundo aflito? Cara, você conseguiu. Em um minuto, você botou a galera em pé. Foi um minuto. É, o tempo foi, porque eu vi depois, eu fui assistir a gravação, o bruto, e aí pra ver se dava o corte. A piada saiu. Pode assistir, procurar, você não acha. Você não acha. Eu assisti, não acha. Eu assisti pra ver se tinha o... Não acha. Não tem, não tem. Foi só, mano, não tem. Cara, foi impressionante com a velocidade que você conseguiu sair do climão ali. Porque, por mais que você tá acostumado, teu especial, você fica mais nervoso. Sim. Ali, eu tava mais preocupado ainda com a questão financeira, né? Tô pagando, né? Fala, cara, vou ter que pagar outra diária pra gravar? Não, não. Tem que ser hoje ou é hoje. Ou é hoje ou é hoje. E você sabe que eu tava... Eu sei se você vê essa série, eu acho que é da HBO, que ela é uma série que conta a história de uma comediante americana. Sim, é HBO. Como é que é o nome? Eu não sei, mas eu tô ligado. Muito boa, eu adorei também. É muito boa. É uma minissérie, né? E tem uma... Que acontece isso, você lembra? Você assistiu? Sim, sim, sim. Só que o cara morre. Morre. Aí o empresário vem... Tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. O cara morreu lá de fora do teatro. Aí eu falei, será que no Jericó aconteceu isso? Depois eu recebi mensagem, a moça só passou mal mesmo. Mas foi punk. Cara, foi punk mesmo, cara. Caralhinha, você foi e eu disse, pô, você tá na comédia desde 1900, você não enganará com rolha, né? É, é. Desde que esse relógio era novidade. Isso. Que acende a luz e acende a luz. É, o Timex. O Timex. Você faz comédia desde o Timex. É bem isso. Você fala, galera, agita aí. A galera com o Timex aí na plateia. Tinha um que era do Silvio Santos, lembra? Sim. Você apertava ele. Oi. São duas horas e vinte e vinte e vinte. E o Alarm era galinha. Puta. Que merda. Você não conheceu. Você não viveu isso, Isolda. Você não sabe o que é os anos noventa. A Isolda é o quê? De que ano? 97? A Isolda não viu nem... Ayrton Senna, bicho. Não viu? Não viu Ayrton Senna. Você viu nada? Cara, eu vi, cara, você viu 29 anos que o Ayrton Senna morreu. Caramba, bicho, vinte e nove já? Vinte e nove. Esse ano ainda passou meio batido. É que a gente vai sempre lembrar que é no Dia do Trabalhador, né? Aham. Mas acho que o próximo ano, quando eu completar 30, que daí é cravado, acho que vai ter homenagem. Vai. Então fazeram agora uma série? Com ele, né? É. Não, não com ele, né? Não, dele, dele. A série, a série com ele. Estamos aqui com... E aí você tá além desse especial. Então, a ideia agora é, como foco, a gravação desse especial, gravo ele e em 30 dias vou subir ele, colocar no YouTube. Ah, vai pra alguma plataforma streaming? Não. Vai pro YouTube. Tenho outras ideias, outras estratégias. Cada um traça uma estratégia, cara. Eu fecho a trilogia, cara. Esses três, o Mil Watts, o Tá Tranquilo e o Retro, eu vou fechar uma trilogia. Eu encerrei esse ciclo. Eu vou fazer um show com o melhor de três. Ah, entendi. E daí eu vou pegar um set do primeiro especial, um set do segundo especial. É, é um show... Daí, esse show eu tenho a aposta que venha a ser um produto pra apresentar pra um stream. Entendi. Porque daí eu vou estar com um filé mignon do que eu tenho de material. De uma hora, eu devo ter uma piada genial de cada especial. Entendeu? Pra poder... Porque quando eu construo um especial, a gente quer que ele seja engraçado 24 horas, né? A todo instante, momento após momento. Mas não existe isso, cara. Não. Ele tem uns desenhos, ele dá uma margar, ele sobe, vai. Ele tem um desenho gráfico. Ninguém fica falando toda hora piada, 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 piada. Todo mundo riu o tempo todo. Não, não, não. Impossível. Você assiste um filme de comédia, você deve rir uns três, quatro picos. Uma hora de filme. É. Então, falando de um filme, cara. Você vai assistir... Fala... Pede pra listar um filme de comédia. Se beber não casa, que é muito engraçado. Que é muito engraçado. Não é a todo momento que você... São cenas que acabam destacando. E você fala, cara, aqui é... É, porque você tem que construir, né? Você tem que construir, né? Você virou ele toledo, você só conta piada. É, é. E mesmo assim, cada piada que ele conta tem um começo meio, um fim. Ela não começa já engraçado e termina engraçado. Tem um desenho, tem um pacote gráfico da piada, do desenho ali. Ó, aqui é engraçado, aqui não é. Aqui é engraçado, aqui não é. E aí, eu tô querendo pegar o que é engraçado do meu primeiro especial. Quero pegar o que é engraçado do meu segundo especial. E vou pegar o que é engraçado desse terceiro especial. Você quer fazer seu Nectar. Eu quero fazer o Nectar, cara. E aí, com esse show que eu acredito que eu possa chegar pros caras, entendeu? Entendi. De uma plataforma. Ah, saquei. Estratégia. Você acabou de passar a sua estratégia? Não, eu já passei porque já tá tudo consolidado, já tá pronto. Ah, entendi. Já tá pronto. É... Falta só eu gravar, mas eu gravar... Ah, mas você vai gravar, você tem... Eu já tô com o show. O show já tá pronto. Eu já vou gravar porque eu não quero mais fazer esse show. Eu quero começar um novo show. Entendi. Porque as pessoas falam, ah, mas você tá dando a dica... Mano, quer fazer, faz. Sim. Eu não sei se essa é a... É a galinha dos ovos de ouro, né? Tá parado. Não sei se esse é o caminho certo. Pode ser que seja. Tá tentando, né, cara? São várias tentativas, cara. Você cansa de falar pra mim, porra, eu já criei coisa pra muita... Chega, né? Tá na hora de eu fazer pra mim, né? É tipo isso. É, é isso. E eu acho que... Ah, tá aí uma prova. Tô deixando registrado no teu canal, hein, amor? Porque se o cara pegar e falar, ah, vou fazer. Aí eu falo, pô, isso eu já até falei em podcast. Você tá entendendo? Isso aqui é quando... Tá registrado. Aí você tá registrado, sei lá. Dá um Google lá e procura lá. É. Ficar fazendo pros outros, a gente fica procrastinando, cara. Eu acho que... Essa é a palavra que define pras coisas não acontecerem, cara. Em toda profissão. É. E eu não tô querendo meter uma de coach, não. Mas é real. Essa parada da procrastinação é uma... Cara, é uma merda. É. E só nós mesmo que temos que virar a chave. Se você não tá disposto a virar essa chave, não vai acontecer, Dani. É, não vai, não vai. Não vai. Você fica, ah, porque eu tô pra fazer. Mano, é pegar e fazer. Ficar esperando. Ah, não, não. Mete a cara. Tem que começar. Tem que começar. A parte do princípio que você tem que fazer. Se você der o primeiro passo... Vai que vai. Você vai saber, cara. Puta, eu não sei ainda afirmar o outro. Mas tem que estar. Você ficar esperando que caia do céu, não vai cair. Não vai cair. Então eu tô... Eu acredito que a forma... A fórmula é essa aqui, ó. Erro, tentativa e acerto. É. É isso. É. Erro, tentativa e acerto. Muitas vezes as pessoas acabam usando uma regrinha de três de cima dessa fórmula. Erro, erro e acerto. Às vezes a pessoa acerta. De cara. E aí ela fala, cara, eu acertei. Mas ela vai errar lá na frente com o jeito. Pode ter uma tentativa de novo e acertar. Mas pode ter uma tentativa e errar. Erro, erro e erro. Erro, erro e erro. Entendeu? Essa... Eu acho que a fórmula é... Tá dentro disso aqui, cara. Tem que tentar, bicho. Vamos vender esse curso. E não, ele vai falar, arrasta pra cima agora. Clique em saiba mais e compre. E tenha mais dicas do guru da comércia. É geralmente assim, né, cara? Bom, é tanto curso, cara, que tem. Aparece o cara, aprenda a ganhar dinheiro com o curso. Aí você compra um curso pra aprender a fazer curso. E esse fica milionário. Esse fica, cara. E o trouxa. É nós. Somos nós. Cara, tem uma pergunta que eu nunca fiz pra nenhum comediante, cara. Pô, e não vai ser hoje. Vai. Cara, sabe uma coisa que eu fiquei... Qual é o limite do humor? Qual é o limite? Não, cara. Sabe que eu tenho essa curiosidade? Vira até essa curiosidade. Porque, assim, eu fiquei pensando, porra, se eu fosse comediante... A gente... Pô, você cria um texto, você fica anos com esse texto. Hoje não, mudou um pouco esse cenário. Cara, a cena mudou um pouco. Mas é o Brasil que tomou essa... Não, porque eu sei que os Estados Unidos... Não, é, cara. Os caras grandes fazem... Muda texto a cada 10 anos. É. Hoje também não. Já é menos. Mas foi-se uma época que ficava muito tempo. Muito tempo. Com o material. Mas vai lá, onde você quer chegar. Então tá. E aí que eu fico pensando. Cara, todo dia, que nem toda segunda-feira você tá lá no armazém no Alemão. E a gente tá num processo kamikaze. Eu... Semana retrasada. Eu e o Emerson Ceará discutimos, bicho. Por causa de texto. A cabeça chega... Porque a gente tem que levar material. E o povo não tá nem aí, cara. Ah, vocês têm que reciclar toda hora. A gente tem que tá trocando. Ah. A gente tem que tá trocando. Eu achei que toda segunda-feira era igual. Não. Não. É... Vocês trocam set inteiro? Praticamente, cara. Porque o que que acontece? Quando você vai testar um material, Dani, você não... Você não... Você não garante. Você quer. Aí vem aquela métrica. Erro, tentativo e acerto. É. Você não sabe se você vai acertar. Aham. Mas a gente faz pra acertar. Mas pode ser que... Que erre. Entendi. Então, tipo, eu vou escrever um... Que nem... Teve a polêmica agora da Capivara. Eu fiz uma... Ah, do menino lá da... É, o menino da Capivara. A Luísa Mel. Eu fiz um texto. Eu fiz um texto sobre... E eu... E eu testei. Porque eu não sabia. Eu escrevi. Cada um... Cada comediante tem o seu processo criativo. A sua metodologia de trabalho. Eu tinha escrito. Eu saí pra... Eu costumo sair pra passar o texto. E pra mim, eu falei, bom... Acho que tá... Tá legal. Aí você vai fazer o show. Você... Quando você solta a primeira piada, Que é a piada que... Que você acredita que vai dar... A abertura pra você entrar. Ela entrou. Daí eu falei, bom... Tô no caminho. Mas parte do princípio que eu tô fazendo tudo pela primeira vez. Eu não... Sim. Eu não conheço... Eu não conheço o meu texto ainda. Eu não sei o que que ele vai... Como ele vai... Como é que ele vai alcançar. Ser recebido. Como é que ele vai ser recebido. Exato. Porque eu conheço ele, mas eu nunca falei ele pro público, pro público pegar e falar... Ah, o que esse cara tá falando é engraçado. Entende? Lógico que eu, como comediante, eu tenho por obrigação fazer com que seja engraçado. Mas a gente não acerta, porque você passa por... Você entra numa zona de risco. Tem pessoas que são favoráveis ao que a Luísa Mel fez. Tem pessoas que é de contra. E eu fui fazer o show e tinha. Tinha um pessoal que era a favor e tinha um pessoal que era contra. Então, embaçou. Porque quando eu tô falando sem ninguém, não tem ninguém me interrompendo. Eu tô testando. Eu tô aqui, porque não sei o que... Aqui tem uma piada. Agora eu vou pra isso aqui. Aqui tem uma piada. Aqui tem uma piada. Aqui tem um humor físico. Aqui, aqui. Só que quando você tá dando esse texto, a hora que... Aqui tem uma piada. Tem uma piada, mas eu não tô preparado pra reação do público. Então, o público às vezes entra. E aí? E aí, tipo... Eu falei, caralho. Na cabeça, puta merda, eu não tinha pensado nisso. E aí, eu truquei, brinquei, conversei, quebrei, usei. Daí, a gente tem as técnicas, tem as métricas pra você sair. Virei. E aí, fui mais um pouco e tal. Daí, eu falei, porra, de novo. Daí, eu falei, ah, cara... Aí, você começa a ver. Putz, esse texto não vai dar. Mas como é factual, foi. Mas funcionou. Brincou. Eu fiz uma paródia. Coloquei uma música, um funk. E, tipo, brinquei com isso. Aí, eu fui pra linha da Luísa Mel. Eu fui trabalhar uma piada, cara, com base no que eu tinha pensado como humor factual. Porque, tipo, daqui a pouco eu vou falar de Caprivar e ninguém vai saber. O que é que aconteceu? Já não é. Daqui uma semana, já não fala. Não, natural. Não, a parada que tá agora em evidência já é outra coisa. Semana que vem tem outra. Já tem outro assunto. Então, a gente tem que estar... E essa foi a discussão que a gente teve lá. Uma discussão saudável, né? Em pró da comédia. Eu falei, cara, eu acho que a gente tem que ficar com o material. Porque eu tenho que garantir. O público, quando vai lá, paga pra assistir. O público paga pra me faça rir. E se eu não fizer rir, tipo, é uma propaganda enganosa. É. Só que tem um público que tem uma rotatividade e tem um público que... Primeira vez. Que é a primeira vez. Pro público que é a primeira vez, se eu mandar uma piada, cara, eles saem... Eles vivem uma experiência. Mas pra quem tá ali, ele vai falar, pô, que legal. Mas, pô, eu quero coisa nova. É. Tipo, o cara não é igual música. Ah, toca aquela lá, tal. Não, não. Escuta a mesma música 30, 40... Não, se escuta a piada três vezes... Já deu. Você já fala, pô, é até legal, mas... Não, mas é justamente essa a minha questão. O cara, você tem aquele... Vamos no modelo antigo. Você tem aquele texto e você repete ele. Vai, seguramente, duas vezes por semana. Se você for um comendente nativo, boa, bem nativo. Aham, até mais. Até mais. Não tô dizendo pelo público. Mas você não fica meio de saco cheio de ficar fazendo isso, o mesmo texto, por vários anos e por muito tempo? Tem hora que você não perde assim? Eu falo, cara, acho que eu já comi o cabelo sacudo. Não, chega um momento que você perde o tesão. Só que é o seguinte, quando você perde o tesão na piada, a piada perde a força. Por mais que você conte ela, cara, parece que o público compra, tá entendendo com aquilo? Você começa a contar a piada, aí você fala, cara, mas essa piada, a galera ria com ela. Por que a galera não tá rindo? E não é o mesmo público, tá? Você tá rodando. Por exemplo, eu tô com uma piada, vou fazer show, sei lá, no Rio de Janeiro. Tô pra ir pra lá fazer. Aí eu vou pra lá, vou levar o material. Só que eu já tô de saco cheio desse material. Então, cara, eu sempre tenho que recriar ela. Eu tenho que contar ela como se fosse a primeira vez que eu estivesse contando aquela situação. E se você assistir meu show três vezes, você vai ver que até os meus cacos, cara, que eu tenho, assim, tipo, os negócios, até, é tudo marcado. Até a surpresa, quando eu falo um negócio e eu sei que o público vai fazer, eu vou fazer junto. Cara, não era pra falar? Tipo, isso aqui é muito marcado. Aí você vai fazer, vai fazer. Só que você já tá de saco cheio. Se um dia você vai falar, o público parece que... Que saca. Que sente, que compra, cara. Então, a gente tem que sempre tá indo nessa nova vibe, que é a vibe de tá reconstruindo textos. Reconstruindo textos, não. Criando novos textos. Entendi. E não é fácil. Cara, imagina, você toda semana tem que estar, pelo menos, com set novo. É. Partindo que o set nosso lá, eu e o Ceará, a gente tá com 30 minutos pra cada um. Caramba, é grande, cara. É grande, é grande. Cara, é sentar pra escrever. É sentar pra escrever. Caramba, bicho, que função, hein. Por isso que ficou esse lance agora. O cara fala, caramba, você já vai soltar o terceiro, vai gravar agora o terceiro. Vou, porque eu tô com material e eu preciso, senão eu vou começar a perder, cara. Entendi. Eu preciso já deixar esse registro. Pronto, foi. Vou, começo no outro. Só que é muito louco. Porque eu fui ver um material meu antigo, eu já não sabia como contar ele. Você vai perdendo, é descartável. Ah, entendi. Você vai esquecendo o ritmo. Vai esquecendo. É muito louco, porque você vê o artista, o cantor lá, os caras com um TP na frente ali. Tipo, você vê um... Você fala que o cara não sabe a letra da música? Não sabe a letra da música, que é dele. Mas é porque é um volume de letra, cara. É tanta letra que o cara lembra... Você vai lembrar da melodia, do desenho, mas se você não... E aí, quando eu me vi, era eu com as palavras em chave, assim, na mão, anotada. Falei, cara... Caramba, que sinistro, bicho. Tem uma vibe, assim, bem louca, assim, dentro da cabeça do comediante. Por isso que fica depressivo. É. Fica tudo depressivo. Isso é outra questão, que nunca é abordada e a gente não costuma levantar muito isso, né, cara? Não, quase nunca. É. Mas é que essa parte da depressão tá muito presente, cara, com o comediante. Cara, pior que é, né, cara? Muito, 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 muito. Você já arrumou um amor pra chamar de seu? Mesmo que esse mundo seja eu. Já aqueceu esse coraçãozinho ou ainda tá solteiro? Tô solteiro, cara. Agora eu também. Você tá solteiro? Tô solteiro. Tô solteiro. Não, tá falando sério? Sério. Trinta dias que eu tô solteiro. Bom, no dia desse episódio vai ser trinta e alguma coisa. Tô gravando dia dois, trinta e cinco, vai. Você tá solteiro? Caramba. Tô solteiro, cara. Tô solteiro. Bom, Dani... Acabou, Casório. Mas ela era incrível, cara. Ela era incrível. Ela é, né? Ela é. Não deixou de ser. Tá viva aí. Não deixou de ser incrível. Pô, ela foi no especial. Foi. Foi. Foi no especial. Foi no parceiro, Ana. Tava aqui em todo o podcast. Que maneiro, cara. É, mas não deu ruim. Depois eu te conto. Não, põe ao vivo aqui. Eu contei pra aquela que você chegou aqui, a terapeuta de relacionamento. Cara, deu. Deu. Cara, muito louco. Deu ruim aí, cara. Deu. Acabou. Mano, um... Um dia chegou pra mim e falou, ó. Tem isso, isso, isso que me incomoda. Tchau. E assim foi. Mas é. É um processo. É um processo. Mas é isso aí, né? Tem que ser o que eu posso fazer. Pô, Dani, eu tava... Vou procurar a próxima. Mas eu vou preencher esse coraçãozinho. Você que tá deixando o teu vazio. Não, cara. Eu até... Não, vou até virar um ponto. Vamos conversar sobre esse assunto que é muito importante. Cara, eu fiquei... Eu não sabia. Ficou todo mundo em choque. Que nem você, bicho. Eu tô aqui, entendeu? Você não ia ter falado isso. Não pode me achar. Todo mundo quer falar. Nossa, casalzinho perfeito, né? Pois é. Toda vez que entra esse... Ah, casal Doriana, né? Não sei se Doriana... É, sei lá. Não sei com esse tema. É. Vai dar uma bosta. Cara, eu tô... Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Mas eu vou te falar que eu tô na minha melhor fase. É? É real, cara. É real. Eu não tô... A única cobrança que vem é a minha. Sim. Sou eu comigo mesmo. Então eu tô tendo tempo pra focar no meu trabalho. Então. Então... Mas sai com uma mulherada aí? Não, não tô, cara. Não tô mesmo. É bem real. Acstênio. Total, total. Me faz falta? Faz. Claro que faz. Mas eu não vou ficar nessa paranoia de ficar procurando. Ah, eu quero porque eu não preciso. Não, não. A hora que for aparecer, vai aparecer, cara. É, é bem isso mesmo. Aparece, velho. Aparece, aparece. Aparece. Acontece. Voltando à produção do telhado lá. Como é que você conseguiu isso? Porque, obviamente, eu imagino que não seja nada preparado pra isso. Não. Total. Mas é que lá... Mas é descoberto? Se chover no dia, fodeu? Não. Vai na cobertura. Ah, tá. Mas tem telhado. Tem, tem. Tem um telhado. E daí tem uma visão da cidade, cara. Uma visão panorâmica, cara. Linda, linda, linda. Lá é um... A Globo foi lá. Ficou um período lá. Antes dela sair de lá e ir pro... Pro Castelo do Batel. Teve um período que a Globo ficou lá. Aí, lá era um estúdio. Então, tem toda a estrutura. Depois, agora, virou um estúdio de fotografia. Hum... Geralmente, quando você vê aquelas fotos das mulheres de lingerie com o mirante, assim, a cidade, é feito nesse estúdio. Hum... E aí, eu olhei, eu tava passando pelo Instagram e eu vi a foto de uma menina, assim. Ela tava encostada no vidro e, pô, tava muito lindo, cara. Tinha a cidade inteira, assim. E aí, eu mandei mensagem pra ela. Falei, oi, tudo bom? Não sei o quê. Onde que você fez essas fotos? Aí, ela me passou. Aí, eu fui lá. Fui conversar. Aí, a hora que eu entrei lá, eu falei, mano, é aqui que eu vou gravar. O cara, gravar o quê? Eu falei, não, eu vou gravar um especial de comédia, cara. Vocês alugam aqui? O cara falou, ó, a gente aluga mais pra fotografia, né? Eu peguei e vi tudo. Falei, não, cara. Aí, eu mostrei pra ele. Falei, ó, eu quero fazer. Ele falou, fechei. Pá, e vai ser. Vai ter que botar um monte de cadeira. É, já, a estrutura lá, a minha ambientação que eu quero é como se estivesse na sala de casa. Ah, entendi. É como se nós estivéssemos num espaço e eu falo, cara, vou contar umas histórias aqui pra vocês e começa o show. Entendi. E comes e bebes. E a fotografia, pra mim, é o arranha-céu. De fundo. De Curitiba, cara. Que irado, cara. Eu vou te mostrar depois a foto. Mas vai ter algum serviço de restaurante, de bar? Eu acho que eu vou fazer pra o pessoal ficar mais, né, uma cervejinha, acho que uma cervejinha e um petisquinho, só pro pessoal ficar mais relaxado. Porque a ideia é gravar mesmo o especial como se fosse num comedy, com a estrutura de um comedy, de um teatro, mas na ambientação de uma sala de estar. Entendi. Mas essas 60 pessoas vão ser convidadas ou você vai vir no ingresso? Então, eu vou destinar uma parte pra venda e uma parte eu vou montar um convite. Então, eu vou fazer meia-meia. Entendi. Eu nem abri ainda a venda. Eu conto dois, tá? Porque eu não vou ficar solteiro. Você podia ir com ela, né? Que cuzão. Essa do seu filho da puta. Ela tem uma risada boa, bicho. Eu vou precisar da galera que tenha risada. Que funcione. Que funcione. Não, mas eu acho que vai ser legal, porque por ser mais intimista, o volume de risada, poucas pessoas... Já dá aquela reverb. É, reverb. É. Que top, cara. Então, a ideia é essa. Show. Você tem... Essas bolinhas aqui, bicho. Isso aqui é mágico. Isso aqui é foda, né, cara? Vamos trocar as bolas. Trocando as bolas. Começa agora o quadro trocando as bolas. E você já fez trabalho na TV, né? Fiz, cara. Eu tô com um projeto aí, cara. Ah, é? É. Hoje eu sou o cara dos spoilers, cara. Me sondaram aí, cara. Me sondaram? Me sondaram, é. Tô sendo sondado aí por um projeto aí, nível nacional. Que inado, cara. Tô aí, cara, aguardando o processo aí começar. Vamos ver. Que inado, cara. Televisão. Você tem essa vontade de TV? Voltar pra TV? Eu tenho, cara. O pessoal pega e fala que... Ah, isso aqui é muito arcaico, cara. Você tá maluco, você tá nadando contra. Eu falei, não, cara. Não. Eu ainda acredito na televisão, assim como tem pessoas que acreditam no rádio. O cara pega e fala, porra, no rádio. O que eu vi, ó. Esse dia eu vi a coisa mais bizarra. Agora, Spotify, a plataforma do Spotify. Mano, os caras têm apresentação, não sei o quê. Você paga pra você escutar rádio. Escuta rádio, caralho. Não faz sentido. O cara fala, porra, meu. Então, os caras ficam reinventando algo que já existe. A televisão, pra mim, é a mesma coisa. Os caras vão ficar falando, ah, porque é a televisão, agora é a internet, é a internet. Mas e o pessoal que é mais velho, que não tem um TikTok da vida, não tem um Quai, não tem um Reels, não vai acompanhar um Short. Não vai. Ele vai acompanhar no YouTube alguma coisa. Tem um Facebook, mas não tem, sei lá, um Instagram. Ou tem Instagram e não tem as outras plataformas. Cara, eu tenho que alimentar todas elas pra eu tentar pegar o público em todas as plataformas. Hoje eu coloco, hoje eu posto um vídeo, eu posto em todas. 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 Posso no Reels do Instagram, posso no Reels do YouTube, posso no Reels do TikTok, posso no Reels da minha página do Facebook, posso no Reels do meu perfil pessoal do Facebook. Mano, eu fico, tipo, uma hora fazendo a postagem de um mesmo vídeo pra atingir. Aí tem um vídeo que tem um alcance de 100 mil, aí o mesmo vídeo numa outra plataforma não dá mil. Aí no outro, o mesmo vídeo em outra plataforma dá 30 mil, o mesmo vídeo. Aí eu penso, pô, num montante eu tô tendo um volume. Sim. E a televisão eu acho que ela tem um montante muito maior, que não tem como mensurar. As pessoas que estão aqui, estão acompanhando, você, ah, sei lá, se der mil visualizações, esse episódio nosso aqui, você consegue ter uma base, ah, mil, talvez, mil e duzentas pessoas, vamos colocar, que viu. Mas dessas mil e duzentas, às vezes alguém tá vendo junto com outra pessoa. Então você tem uma margem entre mil e quinhentas pessoas. Agora a televisão, cara, ligou, meu irmão. Tá lá, né? Tá lá. Tipo, na sala tá eu, você, ela, fulano, ciclano, tá ligado, alguém tá vendo. O produto tá sendo divulgado. É muito mais comercial. Bom, cara, se a televisão não funcionasse, o que seria esses reality shows? É. Tá entendendo? O pessoal acompanha, você não vê reality show pra internet de ser tanto sucesso quanto Ah, sim. É, na televisão. Hoje você vê, os streamers estão criando reality show pra streaming. Então, tipo, eu acho que o caminho da televisão não é um caminho curto. Eu acho que vai ter o lance, vai ter não, já existe. O lance da plataforma é dividir televisão com o stream e vir pra internet. Porque entrou no stream aí, você tem aqui, né? Eu não consigo ver a Globo, mas aí eu tenho o Globo Play, eu vejo por aqui e tal. Mas o carro-chefe é ali. Tanto é que os produtos da Globo, a Globo fez um puta de um novelão. Uma novela fodida, colocou no Globo Play e tal, tal, tal. A novela teve mais audiência ao ponto do povo falar, cara, vão ter que abrir essa novela. Porque lá a gente não pegou todo o público. Não é todo mundo que tem condições de pagar ou ver. Ah, mas é R$29,90, mas é R$29. Não, cara, não vai. Eu não assino a Globo Play, por exemplo, eu acho caríssimo. É caro, é caro. Eu acho caríssimo. Pra streaming eu acho caro, eu assino quase todos. Cara, se você... E tenho vontade de machucar. Mano, esse dia eu tava fazendo um... Eu assino quatro streamings com o preço da Globo. Então, aí se você pegar e começar a assinar todos os streamings, cara, tu vai gastar por mês R$500,00. É. Pra ter tudo. Tudo, tudo que é streaming. Tudo, tudo, tudo. Não, não dá, não tem condição. Não, mas se... E esse programa aí que você tá cogitado, ele é um programa de comédia ou ele é uma novela, um... Ele é... Não dá. Não dá pra falar? Não, não dá. Te forquilei? Não entrega? Me forquilhou muito, muito. Tá, vamos mudar então. Você teria a manha de ir pro Big Brother? Teria. Teria mesmo? Teria. Você sabe que eu entrevistei o Max Porto aqui outro dia, né? Que foi campeão do Big Brother. Ele tá pra cá agora, ele tava em São Paulo. Não, Floripa, não, Floripa não. Balneário... Ele é um cigano, bicho. É, ele é. Um querido, é um brother. Muito querido, muito querido. Inteligente pra caralho. Sim. Cara, ele começou a falar uma coisa que eu nunca tinha visto, né, cara? Falar com muita propriedade. Falei, cara, nem fodei que eu ia pro Big Brother. Mas nem a pau, velho. Porque é pra ficar maluco aquele lugar. Não fica, cara. Não fica o quê? Ele falou que é tudo feito pra ficar doido, cara. Não. Bom, mas você iria? Eu iria. Eu vou fácil. Fácil. Fácil, Dani. Fácil. Você não tá entendendo. Mesmo agora que sabendo que você pode ser cancelado e se fuder? Mas só é cancelado quem procura ser cancelado. O Nego de lá, por exemplo, se lascou, né, mano? Mas, cara, ele... Mano, só é cancelado quem quer ser cancelado, bicho. Eu tô conversando aqui, Edbol, eu conversei o que eu queria falar antes, que eu não vou falar o que eu tava falando antes. A gente sabe até onde é o limite. Eu não posso dizer porque eu ainda não vivi a experiência do Big Brother. O que é 24 horas? Porque é todo momento... Chega um momento que você esquece. E eu acho que isso que é a grande virada pra ficar maluco. E quando você esquece... Não, você bebeu, você esqueceu, você esqueceu que tem câmera, tá conversando, você esquece. E é ali que as pessoas se entregam. A máscara cai. Mas se você tem um princípio moral teu, você vai, bicho. E eu... Cara, isso pra mim ia... É um divisor de água. Meu trabalho, eu como comediante, você tá maluco. Muito, muito. Mas muito, Dani. É isso. Eu, cara, jamais, velho. Jamais. Eu ia fazer muita caga. Não porque eu acho que eu ia ser cancelado, porque eu tenho algum tipo de preconceito, coisa... Assim. Mas o cancelamento... Eu ia ficar puto muito rápido, velho. Ah, mas por ficar puto... Conviver... Você tem um jeito de que não tem muita paciência pra conviver com gente. Eu conheço você, Jericó. Mas aí que tá, cara. Eu não sei. Você não tem esse perfil. Você já teve outros movimentos aí. Eu sei que você não tem muito saco. Não, cara, então. Mas se você... Acho que o que tira do sério o ser humano é a invasão do limite do próximo. Mas isso no Big Brother é de... Então, cara... É o que todo. Se você... Se você... Se você... É. Pô, você tem que ir no banheiro, mano. Você mija com câmera na tua... Eu digo... Eu me refiro à invasão, não invasão de privacidade de imagem. Eu tô me referindo à invasão na tua personalidade. Ficar querendo, tipo, te manipular. Ah, pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, pô, faz parte do jogo. É o game. A gente vai pra isso. Mas agora que querem, pô, pegar e falar, cara, você vai fazer isso porque assim... Aí não. Aí você tá deixando as tuas características pra viver a característica do outro. Então você não tá sendo você. E aí que o bicho pega. Pô, eu não vou mudar, cara, o que eu sou, o que eu falo, o que eu penso. As discussões fazem a gente evoluir com as analogias de cada um, entender, trazer. Mas você pegar e falar, não, pô, isso aqui tá certo. E você saber que não tá certo, mano, vai do ponto de vista de cada um. Não, mas você tá falando isso, aí que tá. Eu percebi isso com a conversa com o Matos. Como eu fui diretor de televisão, era justamente o que eu faria. Eu não sabia que era feito. Aí ele me contou como era feito. Que é tudo feito pra deixar a pessoa maluca. Então, por exemplo, é privação de sono, é luz acendendo, é música tocando na hora que você precisa dormir. Então o que vai acontecer? Você vai tendo privação de sono, passa fome. Você entendeu? É a cor da casa, os lugares, e tira e te põe. Cara, você vai ficando putaço. Você entendeu? Você não vai ficando... Você não consegue ter essa conversa inteligente que você tá tendo comigo, de coach Jericó. Se vai chegar na hora... Não, cara. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, cara. Vem que eu vou chamar ele que eu quero ver. Agora, a gente vai ter que esse documento... Fora que é o seguinte, você fica 10 dias preso num quarto de hotel. Eu participei... Sem nada. Deixa eu te falar. Eu participei do processo pra um reality show do SBT. Ah. Lembra da casa dos artistas? Lembro. Eu participei, eu fiquei confinado no... Eu fiquei nesse período dos 10 dias no hotel. Ah, é? Juro? Pô, essa é novidade. Ninguém sabia disso. Juro por Deus, eu tô te falando. Do 1 ou do 2? Foi no 1. O que foi o Frota? O que foi o 1. Depois que teve o 2, foi o meu fiasco. No primeiro, casa dos artistas. Não, cara, o que mesclava fã com artista foi o 2, né? Acho que é. Cara, o que eu participei do processo foi com... Aí tem que dar um Google pra ver. É com o Newton Travesso. Tá. O Newton Travesso, que era o diretor da parada. Tá. Esse cara... Esse cara é fudido, mano. Sim, sim, sim. Ele foi o diretor do Fantástico. O primeiro videoclipe que teve do... O primeiro videoclipe que teve na TV, que foi com o Ney Mato Grosso, foi esse Newton Travesso que fez. E aí, resumo, eu participei do processo seletivo. Eu participei de toda essa batina e aí entrei. O 4. O 4? O Newton Travesso? O 2004. Eu tava nesse processo, cara. Você ficou 10 dias no tempo. Privado de tudo. De tudo, cara. Mano, eles pegam o teu celular, tudo... Não, mas a gente já tinha celular. Eu lembro que eles confiscaram... Eles pegam, colocam num pacote, então a roupa... E aí você entra no carro, vai pro hotel, e aí você só sai do hotel pra ir fazer a... A gente faz uma bateria de exames, cara. A gente fez... A gente que eu falo é porque tinha outras pessoas. Só que você não tem contato. Então, cara, a todo momento bate... Você não pode sair pra almoçar, comer, é tudo no quarto. Você fica... Mano, eu fiquei muito puto porque eu fiquei 10 dias vendo SBT, porque eu não trocava de canal, porque eu falava, será que tem câmera dentro do quarto? Ah, eu perguntei pro Max. Ele falou, cara, não. Eu fiquei, né? Ele falou que teve essa nóia, mas não tinha. Eu também. Eu... Mas... Fato, bicho. Mas eu procurei mesmo dentro do... Cara, tomando... Eu lá direto olhava assim, mas não tem como ser. Hoje teria. Acho que hoje tem porque é muito pequeno. Botou umas câmeras tomadas, né, bicho? Mas na época... É, no buraquinho aqui é uma câmera, né? Você consegue. É... E é uma sabatina, cara. Você acordava, os caras te ligavam, falavam, ó, tal horário esteja pronto. Aí você ia fazer eletrocardiograma, ia fazer exame psicotécnico, exame psicológico. Ia pra não sei o quê. Voltava. Aí vinha a equipe, fazia entrevista, voltava, gravava, voltava. Mano, era um negócio... Foram 10 dias. E aí, no último dia, aí eu fui pro... A gente foi pro SBT, gravou, fez umas cenas lá, uns negócios. Voltamos. E aí no... Aí você perde noção, você não sabe o que tá acontecendo. E era muito louco, porque eu via... Eu assistia, eu tava assistindo SBT, só deixava... Então, falava da casa dos artistas, eu tava falando, ó, já tá não sei o quê. Eu falava, caralho, mano, eu tô nesse processo... Eu tô e não pode... Não tem como... Falar pra ninguém. Pra ninguém, pra ninguém, pra ninguém. E aí, tipo... A forma como eu fui eliminado, cara, é muito escroto, porque eles te pegam no carro. É. Você sai, você não sabe pra onde você tá indo. E me deixaram na estação de metrô. E me entregaram o pacote com celular. E foi isso. Nossa, você não foi sequestrado e acha que tava indo pra casa dos artistas? Cara, você tá brincando que escroto também, né? Foi desse jeito, cara. Foi desse jeito. Os caras te meteram e não te levaram nem no aeroporto. Não, porque eu tava em São Paulo. Ah, você tava em São Paulo. São Paulo. Não levava em casa. Me deixaram na estação de metrô Barra Funda, cara. Você tá brincando, bro. Não tô mentindo, juro. Não te levaram nem em casa. Não, não. Na estação de metrô Barra Funda. E, cara, quando começou esse processo, o pessoal tava... E aí tinha muita... Porque quando a parada do reality show Big Brother tá pra começar, as paradas, o pessoal quer a todo custo descobrir. Então a gente troca de carro direto. Trocava. Não andava com o carro envelopado do SBT, nada. Ah. Pra não dar pista, cara. Ninguém sabia. Ninguém sabia. O hotel que a gente ficou era o único que sabia que tava confinado lá. mas eles fecharam o hotel inteiro. Caramba. Eu lembro de uma vez, de madrugada, um participante surtou no banheiro e começou a gritar. E batia. Falei, caramba. Até hoje eu não sei se era alguém da produção fazendo pra mexer. Porque você não podia sair. Se você saísse do quarto, se você falasse com um roubeiro, você era eliminado. Caramba, bicho. Até hoje você não sabe por que de fato você não foi escolhido. Não sei. Mas foi frustrante, cara. Depois que você falou. Pô, dez dias e o cara te bota só no metrô. Entrega, deu pacotinho com o celular. Mas não falou nada. Nada. Foi assim que aconteceu. O cara não falou nada. Nada, nada. Aí você ficou o cara de idiota lá. É, tipo o meme do João Travão. É, total. Que merda, Jericó. Que bosta. Pois é, porque não é uma história que você... Eu não pensei numa piada nisso. Sim. Eu tô... Eu tô, de fato, pela essência do podcast mesmo. Tô conversando, contando algo que aconteceu mesmo. O cara é... Puta, Big Brother. Ele já passou. Ele já conseguiu. Chega lá. Já é um cara frustrado ali no reality show. Não, no processo. Não, e nos exames. Porque eu perguntava pros médicos. Em tudo. A gente faz uma bateria. Exame de sangue. Pô, mano. Faz tudo, tudo. E tá. Deu tudo ok. Tudo certinho. Não sei, cara. Talvez é o perfil mesmo. O estereótipo. O stand-up não era muito forte. Não, não. Nem tinha. Nem tinha. Você fazia o que na época? Eu era ator, cara. Trabalhava com teatro. Comédia. Ah, você conhece o Duda? É. O Duda eu conheço ele de vários testes de publicidade. Ah, é? É. A gente fazia muito teste de publicidade. Eu lembro, assim, vagamente. Muita gente, cara. A publicidade... Que era o que... O teatro nunca deu dinheiro, né, Dan? Mas a publicidade era o que safava. O que pagava as contas. Entendi. E você começou na comédia em que ano? Efetivamente. Você falou, não, beleza. Agora eu vou ser comediante. Acho que foi... Vou pegar a bagagem de ator e... Vou... Foi... Que ano que deu o... Foi em 94? Não. Não. Esse, o... 2004. Foi, é... Acho que foi... É. Eu falei, agora não dá mais, né? Agora foda-se. Foi, acho que foi isso mesmo. Foi nessa... Não, um pouquinho mais pra frente. 2008. 2008. Mas, assim, você é beaco da comédia. Que daí foi só pra comédia mesmo. Comecei a focar... Pra stand-up já, não? Ou... Não, não. O stand-up veio bem depois. Foi bem pra frente. Começou proviso, as coisas que rolavam nessa época aí. É. Foi. Cara, Dani, data pra mim não é o forte, cara. Não, sim, sim. Eu não vou conseguir lembrar da ordem cronológica. Eu lembro que... Eu... Vem flash, assim. Eu lembro... Eu ainda tô agora no... Na casa dos artistas lá, cara. Eu tava... Caralho, mano. Que merda que eles fizeram comigo, né? Ah! O cara ficou... Lembrou e tá puto agora. Caralho, bicho. Eu já participo... Mano, eu já participei de vários processos seletivos. Então... Eu venho dando na trave a qualquer momento, vai, irmão. Eu participei de um processo seletivo que foi muito louco, cara. Lembra do CQC? Sim, claro. Puxa o que custar, da Band? Sim, claro, porra. Eu quase entrei, cara. Eu... Eu... Eu cheguei a fazer o... Matéria. Viajar com os caras. Usar terno. Tudo, tudo. Tava no tal. Afinal, ficou eu e um outro comediante. Que... Que é famoso. Hoje, tá... Tá vingou. Pô, você bateu na trave mesmo. Sim, sim. Várias. Processo seletivo. Cara, a gente... Eu cheguei a gravar na Câmara. Dos deputados, vereadores. Fiz em São Paulo. Mano, tinha terno... Já tava pra entrar. Tava entre eu e um outro comediante. Vou falar. Eu e o Fabiano Cambota. Ah. O Cambota. O Cambota. Do Pedra Letícia. Sim. Que agora tá na culpa do Cabral lá, né? Era eu e ele, cara, na final. Não entrou nem eu. Eu não sabia o que o Cambota tinha feito. É. Bom, se nem ele falou, então hoje eu tô chutando o balde. Então, eu e ele participando... Eu não sei. Vários comediantes participaram. Só que eu lembro que ficou eu e ele na final, porque quando a produção... Eu tive reunião com a Quatro Cabeças, que era a produção... A produtora. A produtora lá, a Argentina. E aí, nessa produção, eu fiquei sabendo. Tava eu e... Tava em dois. Que era eu e mais um. E aí, teve um dia que a gente foi gravar. A gente foi pra Câmara dos Vereadores. E aí, tinha uma Eng só. Eng é a produtora. Sim. Pra quem não sabe, a Eng é um kitzinho de câmera, não sei o que. É a equipe, né? É a equipe de produção. A parte de áudio, de câmera. E aí, vai um operador técnico pro áudio, um operador técnico pra câmera. E o diretor, o produtor, né? São três. E aí, tinha uma Eng... Pra mim, tinha uma Eng pro outro, que eu não sabia quem era até então. Só que, só tinha uma van. Então, na hora que a gente se encontrou, o cara foi na van. Aí, o tipo dele... Jericó, é o que eu boto? E aí, tipo... Era gincana, meu. Ele com a equipe dele. E sabendo que só tinha uma vaga, eu tinha que ser... Eu tinha que ser incrível. Ele tinha que ser incrível. E a gente saiu e entramos lá na Câmara e... Fazendo. E Marcelo Taz falando que já tava na boa, anunciando e tal, 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 tal. Falei, mano, agora vai, cara. Agora vai, porra. Eu tava vindo da Mix TV. Eu tinha feito... Tinha recém terminado meu contrato com a Mix. Então, eu tava com bagagem de TV. Só que... Porra, não foi nem eu, nem o Cão Bota. Entrou a Calabresa. Eita, que porra. Entrou a Calabresa. A Dani Calabresa, cara. É, massa que entrou uma mulher. Sim, legal, legal. Amiga nossa e tudo. E aí eu falei, pô... Só que a gente nem sabia, porque... Ninguém sabia. O processo ele tinha... Eu e o Cão Bota, de repente aparece a Calabresa e a Calabresa entra. Que doideira, mano. E daí, acho que, sei lá, a direção, a produção resolveu mudar. Que viagem, mano. Que viagem. Mas foi do caralho. Foi maneiro. E os caras viram as matérias e eles arrebentavam na edição, as paradas, né? Sim, sim. Faziam as animações, quando fazia a pergunta, o cara ficava... Porra, mano. E aí eu vim uma vez na ilha, assim. Falei, caralho, bicho. Porra, CQC pra mim vai ser também... Vai dar um recado, caralho. Ah, agora vai. Aí não virou. E aí o diretor, Marcelo Salinas. Marcelo Salinas. Puta, diretor. Esse cara é fundido, mano. Depois de pesquisar, Marcelo Salinas, dá um Google pra ver. Esse cara é foda, foda. Ele foi direção depois do programa do Fábio Pochá, quando o Pochá tava na Record e tal. Vira e mexe, quando eu encontro com ele em São Paulo e falo, Jericó, tinha que voltar o CQC, irmão. Eu falo, ah, caralho, será que volta? Será que volta? Porra, a gente fica, né? É. Acreditando. Falo, puta, mano. Foi na trave, foi na trave. Então, tipo, CQC, Casa dos Artistas, A Fazenda. A Fazenda também? A Fazenda, eu participei do processo seletivo, mas eu não fiquei confinado. Entendi. A Fazenda foi muito louca, porque a Fazenda, eu pedi, eu tava participando do programa da Ana Hickman, e o Vildomar Batista era o diretor. Era o cara que, ele era tipo o boninho na Record. Mas a comparação é essa, ele mandava em tudo lá, cara. Ele era o boninho da Record. E esse Vildomar, hoje ele é o diretor pica que manda em tudo. da TV lá, como é que é? Instituto Neymar. Tudo que é feito pelo Instituto Neymar, tem aquele leilão, ele que dirige. O cara é um monstro, mano. Ele é fodido. O Gugu, ele... O Gugu pegou ele pra... Depois levou ele pro programa dele, quando o Gugu foi pra Record, puxou ele, ele que dirigia. E esse cara, mano, eu... O pessoal, todo mundo tinha medo dele. E o meu santo bateu com o dele, cara. E ele gostava de mim pra caramba. E eu tava participando de um processo, de uma competição que tava tendo na Record, que tava acontecendo na Record. E essa competição que tava acontecendo na Record, era um tipo um mata-mata. Comediante ia ganhando e ia passando de fase. E eu tava bem, assim. Eu tava indo legal. Só que a Mix TV abriu o processo seletivo pra contratar comediantes. E eu comecei a fazer o processo seletivo e tava participando do concurso, fazendo o processo seletivo. E quando eu vi, eu passei. Quando eu vi, a Mix falou, vai levando, vai levando. Daqui a pouco a direção da Mix chegou e falou, ó, não dá mais agora. Eu tive que me desligar. A competição lá valia, sei lá, 38 mil. Valia uma moto e a premiação. E o outro, eu tava com um salário fechado, fixo, com um contrato de três anos. Eu falei, e aí eu fui falar. Mano, você viu o Marnie? Ele queria arrancar meu rim. Eu falei, como que você... Como é que um cara desiste de uma competição? Não pode, porque eu tava indo bem. Era um produto. O dia que eu fui lá, pedi o desligamento, era um dia de gravação. Tinha gravação. Mano, ele não deixou eu participar da gravação. A Ana Hickman fez a minha eliminação por W.O. Ele não queria me ver. Eu falei, fudeu a minha vida, cara. Minha carreira. E aí eu peguei e escrevi uma carta de punho próprio. Eu peguei e escrevi, cara. Escrevi tudo o que tava acontecendo. Falei da minha experiência, o que eu precisava, o que eu tinha pra minha vida, o que eu queria. E eu escrevi essa carta e aí eu entreguei pra produtora. Eu falei, entrega pro diretor. Daí ela falou, não, eu vou entregar. Não, eu só confio em você. Você me entrega isso em mãos. E aí ela entregou. E aí eu comecei a mix. Aí a mix foi acontecendo, foi acontecendo. Os projetos foram tomando proporção muito bacana. Eu acabei virando repórter do Dose Tripla, que era o programa do Paulo Micros. Era tipo um talk show, era, pô. E aí eu fui tomar uma proporção e de repente a direção da mix me chamou. Que o jurídico da Record tinha entrado em contato com o jurídico da mix. Que o Vildomar Batista tinha pedido pra que eu participasse. Eu já tinha esquecido, tava rolando a competição. Pra que eu fosse participar da final no programa. Ele queria que tivesse todo, todo... Que nem quando o Big Brother termina, que vai estar todo mundo junto lá. E ele queria. E aí a direção autorizou. E aí eu fui. E aí a Ana Hickman pega e fala lá. Pô, a gente quer agradecer a Mix TV por ter liberado o humorista pra estar aqui junto com a gente. Meu irmão, quando eu vi ele, o Vildomar, eu dei um abraço nele. Eu quebrei o protocolo. Imagina, você chegar no cara... Todo mundo tem medo, morre a respeito. Eu cheguei, abracei, beijei, agradeci, contei pra ele. Ele falou, não, eu recebi a tua carta. E aquilo ali foi um diferencial. Foi algo que fez a diferença. O que aconteceu? Passou mais um período, dois anos. Terminou meu contrato com a Mix. Fui cair fora. E aí eu fui atrás do Vildomar. Mandei mensagem pra ele. Ele falou, pô... Duda, peraí, Duda. Duda tá aí ainda? Duda, tá de fone. Você abre ali a porta pra mim ali? Vai lá. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei. Eu falei, vou fazer o seguinte. Eu vou ver, conforme for, eu vou te colocando aqui pra você participar aqui do programa. E eu fiz algumas matérias. Tem até, né? Se der um Google lá, eu comecei a fazer, tipo, bastidores. Lá da Record. E aí eu cheguei... Tipo o vídeo show. Tipo o vídeo show. Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu cheguei pro... Eu cheguei pro Vildomar e falei. Vildomar, deixa eu participar da Fazenda. Aí ele me pegou e falou, como assim? Eu falei, cara, eu quero participar da Fazenda. Eu acho que eu tenho tudo a ver com o programa. Deixa eu entrar. Já fiquei confinado 10 dias na Casa do Artista. E aí ele falou, eu não sei quem cuida disso aí, mas eu vou ver. Aí ele pegou e me passou o contato de uma mulher. Eu mandei mensagem. Falei, ó, o Vildomar. Ela falou, tá bom. Quando eu vi, já tinha marcado a reunião. Fui pra entrevista e fiz umas três entrevistas. Mas não virou. Mas eu participei, cara, do processo. Eu falei, cara, então tá indo. Tá indo. Tá batendo minha trábia. Uma hora vai. Uma hora dá gol. Uma hora dá gol. E aí espero que seja essa próxima, né? Porra, mano. Pô, preciso de um amigo rico comediante. Você já tem amigo rico comediante? Tenho. Então, eu preciso de um amigo rico comediante. Ah, me dá um tempinho. Não vai demorar muito, não. Pélin, valeu o teu papo. A gente sempre fica numa resenha aqui que não segue um protocolo, né? Não, não segue, não segue. A gente vai sempre... A próxima vez que eu vier aqui ou você for... A gente vem pra um assunto. Vamos falar uma pauta. Eu vou fazer uma pauta. Vamos falar mal de alguém. Boa. Próximo a gente fala mal do Monarque. Episódio inteiro. Que dá viu, né? Da treta. Ele é da Luísa Sonsa. Luísa Mel. Luísa Mel. Luísa Sonsa. O que que eu fiz? É, não. Muito processo. Um só tá bom. Vamos Luísa Mel. Fechou. Agora dá até uma amiga minha, né? Advogada. Ela defende nós. Então a gente é Luísa Mel mesmo. Vamos Luísa Mel. Vai ter ficha. Valeu, bonitão. Bom te ver de novo. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite. Gratidão. Vai ter a terceira, né? E o especial. Fique ligado. Quando que vai? Quando que a gente sobe? Dia 1. Dia 5. Quinta agora. Ó, então você que tá acompanhando aqui. Vai, faz. Ó, você que tá acompanhando aqui o Curitiba Podcast, você não pode perder a gravação do meu terceiro especial de comédia aqui em Curitiba. Se você tá interessado, quer participar, quer saber mais, me segue no Instagram, me manda uma mensagem lá no Instagram falando, eu quero ir na gravação do teu especial. EduardoJericó, meu Instagram vai entrar? Ele entra? Claro que entra. Arroba EduardoJericó. Me manda uma mensagem, eu quero estar na gravação do dia 19. Tudo aí na descrição, hein? Lembrando, QR Code na tela, link na descrição também pra um workshop gratuito. Exato. Tô bom de merchan, né, garoto? Você tá bem. Tô bem de merchan. Então bora? Bora que bora. Voltamos a ser gravado, hein? Agora que eu gravei com você, eu posso voltar a ser ao vivo que eu não vou ser cancelado. Valeu, galera, até o próximo e fui!